Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Jane. É a primeira vez que está vindo aqui? Por favor, quer morar um pouco nessa casa? Se inscreve, comenta, compartilha, compartilha. Muito, 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 obrigada. Então, moradores da casa, moradores da casa, vocês são especiais, um cheiro, um beijo no coração de vocês. Obrigada também, muito obrigada, gente, por tudo. Nosso tópico de hoje é a diferença entre abuso psicológico, abuso físico e abuso econômico. Nós já falamos isso em vários vídeos, eu já fiz vídeo de cada um desses, mas é bom lembrar, relembrar, falar disso sempre, para que vocês entendam e para que vocês se protejam, porque essa é a intenção do meu canal, ajudar pessoas, principalmente mulheres que são abusadas, que são traumatizadas, maltratadas diariamente, a entenderem essa dinâmica de abuso, procurar ajuda oficial, né? Existem ONGs que ajudam, existem órgãos do governo que ajudam, como o Conselho Tutelar, como os psicólogos públicos, né? Como a Lei Maria da Penha, as delegacias que têm Lei Maria da Penha, não são todas as delegacias, tá? Existem delegacias que são especializadas, tem profissionais especializados na Lei Maria da Penha. Em alguns outros países, eu já procurei em Portugal, porque como eu tenho muito, muitos seguidores de Portugal, eu já procurei algumas, saber algumas leis, tenho uma advogada, que eu quero mandar um beijo grande para ela, a doutora Carmen, né? De Portugal. E eu já procurei a várias pessoas, mas as leis de Portugal são... Precisa fazer ainda muita coisa para proteger as mulheres portuguesas, tá? Eu não sei se um dia esse vídeo chegará às autoridades de Portugal, mas se chegar, eu quero pedir com muito carinho para vocês olharem para essas mulheres portuguesas que sofrem todo tipo de abuso de seus companheiros. Abuso psicológico, abuso físico, abuso econômico, difamação, ameaças, todo tipo de abuso. A maioria das mulheres portuguesas passam por isso. As angolanas, as alemãs, e vários outros países. brasileiras que estão aqui, muitas delas ilegais, não podem, podem pedir ajuda, mas têm medo. Muitas brasileiras que moram nos Estados Unidos, estão lá sofrendo todo tipo de abuso, também têm medo de pedir ajuda. Então, para vocês brasileiras que estão espalhadas por o mundo, Canadá, Japão, não conheço nada sobre leis do Japão, mas eu acredito que em qualquer lugar do mundo onde uma mulher está sendo abusada, maltratada, existe alguém para estender a mão e ajudar. Tá bom? Então, se informe. A informação e a comunicação é a ferramenta principal que nós temos. Tá bom? Então, vamos lá. Abuso psicológico e emocional. O que é isso? São abusos que vêm de maneira sutis, como gestos, ou através de palavras como ofensas, que chamamos de ofensas verbais. Pessoa abusiva, ela degrada e assusta a sua parceira ou seu parceiro de várias maneiras, de maneiras inimagináveis que você não consegue imaginar. Eu já falei pra vocês no vídeo passado. Eu me surpreendo com os depoimentos e pedidos de socorro que eu recebo diariamente. e cada um deles tem uma forma diferente de abuso. Alguns me assustam, outros eu já conheço, outros eu fico indignada e outros eu fico assustada. Porque eu não sou capaz de imaginar que um ser humano seja capaz de fazer o que eles fazem. eles podem fazer, além de tudo isso que eu já falei, eles fazem, as pessoas abusivas, elas fazem comentários depreciativos não só com suas esposas nem com seus esposos, mas também com seus filhos e filhas. Humilha, deprecia, ofende, imputa medo e ainda tem o descaramento de dizer que aquele comportamento abusivo é culpa da vítima, é culpa da pessoa que eles estão abusando. Isso é outro abuso. Isso é outro abuso. Durante essa pandemia, os parceiros e as parceiras abusivas fizeram coisas absurdas. gente, eu recebi um pedido de socorro de alguém que estava passando fome. A pessoa colocou um cadeado no armário, trancava a porta, saía, deixava ela trancada dentro de casa. antes da pandemia, eu recebi também um pedido de ajuda de uma brasileira que mora em Portugal. Ela foi trancada durante vários anos por um português que ela conheceu pela internet e ela achou inofensivo aquele senhorzinho. Não, senhor! Ela achou inofensivo, achou que a pessoa tinha maturidade e ele trancou ela. E depois que ela assistiu meus vídeos, ela procurou ajuda e ela saiu pela janela. Eu falei pra ela, pule a janela. Se você mora numa casa, pule a janela. Porque ela estava passando todo tipo de abuso, ela estava sendo torturada. E ela pulou a janela, morava numa casa, ela pulou a janela e outra brasileira em outra cidade deu suporte a ela, acolheu ela. Tá certo? Então, vocês, pelo amor de Deus, tenham cuidado. Não é porque é um senhorzinho, né? É um senhorzinho. Você acha que tem maturidade? Você acha que tem decência? Você acha que tem caráter? Porque ele tem uma certa idade? Gente, por favor. Esse senhorzinho que fez isso com essa brasileira, ele é sem caráter desde que ele se entendeu por gente. Não vai mudar. quanto mais velho fica, mais fica pior. Abusador é abusador. Pronto. Eles impedem suas esposas, seus esposos, filhos de terem acesso à assistência médica. Gente, negar, negar socorro a uma pessoa que está doente é crime. E impedir a pessoa que tem uma assistência médica de procurar ajuda médica é outro crime. As ameaças, intimidação. A pessoa abusiva, ela mantém as suas vítimas com medo, ansiedade, olha assim dentro do olho da pessoa, falando e agindo de maneiras ameaçadoras, abrindo o cinto, tirando o sapato ou fingindo que está calçando o sapato ou pegando uma vassoura ou pegando algum objeto e a vítima fica com medo que ele vá ferir com aquilo. Mas, na verdade, esses covardes eles só fazem ameaçar, eles só têm coragem para ameaçar. Mas, quem sente medo, quem está ali na frente de uma pessoa dessa, tem muito medo, gente. É devastador, é cruel. Eles impedem a vítima de sair, como foi essa menina que teve que pular a janela para ir embora. graças a Deus que ela achou uma brasileira para acolhê-la, tá? Tem muitos brasileiros que fazem coisas erradas e que prejudicam outros brasileiros no exterior, mas a maioria é do bem, a maioria ajuda, a maioria estende a mão. Então, eles ameaçam tirar os filhos, eles ameaçam tirar o plano de saúde, eles ameaçam tirar a comida e tiram a comida e tiram a bebida, a água. Quando as pessoas que são abusadas, as vítimas, elas se defendem e ameaçam embora, seus agressores às vezes ameaçam de matar elas, é uma tentativa desesperada de continuar com o controle e a manipulação. quando você conseguir se livrar de um monstro desse, o primeiro lugar que você tem que ir é em uma delegacia, se você mora no Brasil, uma delegacia que tenha profissionais que trabalham com a Lei Maria da Penha. Essa semana, uma seguidora minha procurou esse tipo de ajuda e me disse que foi muito bem recebida pelos policiais, que foi muito bem assistida por todos eles, que ela se sentiu segura em procurar ajuda. Às vezes a pessoa não procura ajuda porque fica com medo. Então, vamos para o abuso físico. Todo dano físico vindo de outra pessoa é intencional. isso inclui beliscar, empurrar, puxar os cabelos, bater, dar socos e pegar no pescoço com o intuito de engasgar a pessoa e controlar a respiração dela. Então, parceiros abusivos, eles fazem isso. Isso é considerado por leis de todos os países decentes como abuso físico. Outra coisa que ninguém, que as pessoas têm vergonha de falar e que não levam seus abusadores para a justiça é pessoas abusivas que infectam seus parceiros e suas parceiras com sífilis e com outras doenças tipo essa doença que está aí agora. Muitas pessoas que estavam com esse problema que está aqui agora no mundo contaminaram, infectaram filhos e esposas e esposos porque obrigavam eles a ficar no mesmo ambiente. Ok? Isso é infectar uma pessoa é abuso físico. Então, também você pode procurar ajuda por isso, você pode procurar ajuda oficial por isso. Quando eles praticam abuso através usando os filhos, usando as crianças. Muitas pessoas permanecem nesse ciclo de abuso porque elas não têm alternativas, porque seus parceiros controlam com soluções relacionadas aos filhos que vai fazer e acontecer com os filhos, que preferem entregar pra outra pessoa criada do que deixar com a mãe, impedindo o acesso quando ela sai de casa, impede o acesso aos filhos, quando ele também se separa da esposa, ela também faz isso, ela impede o acesso do pai aos filhos. Usa do seu poder, da sua autoridade pra inventar mentiras pra fazer com que os filhos também não queiram ver aquele pai ou mãe que saiu de casa. Então, eles fazem tudo pra afastar. E, por último, o abuso econômico. O abuso econômico, as pessoas abusivas, elas, às vezes, mantêm seus parceiros, tiram suas esposas do trabalho, ou algumas inventam também alguma coisa quando elas têm poder pra manter o parceiro desempregado, que é uma forma deles conseguirem controlar e manipular a pessoa. Se você não tem dinheiro, se você não tem como sair daquela situação, você fica preso no ciclo de abuso. Muitas pessoas abusivas, elas tiram seu poder econômico, justo pra te controlar e te manipular. Elas puxam seu tapete no trabalho, ela destrói qualquer possibilidade de você conseguir ajuda e até mesmo conseguir um trabalho. Elas te difamam, elas dizem que você não tem capacidade e outras coisas piores. Alguns homens prendem os filhos pra abusar economicamente da mulher, impedem os parceiros de conseguir a sua subsistência e a sua sobrevivência e limita de todas as formas o acesso ao dinheiro. Ok? Então é isso, por hoje é só. Chega. Eu fico tão estressada que até minha voz muda. Um beijo no coração de vocês. Tchau. tchau.